Glória a Deus, é bom nós podermos estar juntos aqui hoje e nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da abundância e da graça de Deus na nossa vida. Nosso Deus é um Deus de graça e Ele é um Deus de abundância. Tudo aquilo que Deus faz, Ele o faz com abundância. Ele não é um Deus de coisas pequenas, Ele é um Deus de coisas grandes. E quando Ele faz, Ele verdadeiramente faz com grande abundância. Não faz com escassez, não faz coisas pequenas, Ele sempre faz com muita abundância. E na realidade até quando Ele enviou Jesus, Ele enviou Jesus para nos mostrar a sua abundância. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Diga lá comigo, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E a Bíblia nos diz no livro de Provérbios no capítulo 11 e versículo 27 que aquele que busca o bem encontra favor. E o favor não é uma manifestação da abundância de Deus. Porque favor não depende de nós. Favor é algo que vem à nossa vida sem nós fazermos nada. Nós ficamos às vezes até de boca aberta como é que as coisas acontecem, como é que as portas se abrem, como é que as oportunidades surgem. Sem nós fazermos nada, mas elas surgem, elas acontecem de uma forma surpreendente, sobrenatural. É o favor de Deus na nossa vida de uma forma superabundante. Isso é uma manifestação da graça de Deus. Em João no capítulo 1 e no versículo 14, eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Diz-nos assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Diga comigo, a glória como do unigénito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Amém. Cheio de graça e de verdade. Então nós vemos que o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus maravilhoso, aquele Deus excélcio, grandioso, o eterno Deus, o grande eu sou, o Jeová, o Todo-Poderoso, grandioso, ele fez carne. E quando ele se fez carne, diz que ele veio e ele habitou entre nós. E nós vimos-lo cheio de graça e cheio de verdade. Ele não estava limitado. E a coisa mais interessante que nós podemos ver nisso, quando ele veio e quando ele se manifestou, é que qualquer um podia estar com ele. As prostitutas podiam ter comunhão com ele. Os pecadores podiam ter comunhão com ele. Os coletores de impostos podiam ter comunhão com ele. Os marginalizados da sociedade podiam ter comunhão com ele. Aquelas pessoas consideradas imundas podiam ter comunhão com ele. podiam chegar-se a ele, podiam aproximar-se dele. Aquelas pessoas completamente marginalizadas, que tinham que clamar e gritar quando alguém se aproximava imundo, imundo, podiam chegar-se ao pé dele, porque ele veio cheio de graça e de verdade. Por outro lado, aqueles que se auto-justificavam, os chamados fariseus, aqueles que pensavam que estavam cheios de justiça e que se justificavam a si próprios, esses não recebiam nada de ela. Porque a graça vem para aqueles que se consideram indignos. Aqueles que se justificam a si próprios, não têm nada para receber-se. Porque eles pensam que aquilo que eles recebem, o recebem por causa dos seus merecimentos, por causa daquilo que eles fazem, por causa... Eles pensam que conseguem alcançar alguma coisa da parte de Deus, porque eles o merecem, porque eles o fizeram para alcançar. E na realidade, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós não fizemos absolutamente nada para nós o recebermos. É interessante que em determinada ocasião, Jesus estava a falar com aqueles que o rodeavam, com os seus discípulos e com os povos, e Jesus falou-lhes a respeito de uma parábola. E eu vou ler essa parábola, podia citá-la, mas eu vou ler. Todos nós a conhecemos, está em Lucas capítulo 15. Toda a gente conhece a parábola da ovelha perdida, não é? Mas vamos ler, Lucas capítulo 15. Vamos todos abrir a nossa Bíblia, por favor. E vamos iniciar no versículo 1. Lucas capítulo 15. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores. Diga lá comigo, cobradores de impostos e pecadores. Eram estas as pessoas que se chegavam a ele. Os cobradores de impostos e os pecadores. Para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas, ou seja, aqueles que se consideravam justos, aqueles que se consideravam dignos, aqueles que se consideravam merecedores, eles juntavam-se num grupinho à parte para murmurar. Mas os fariseus e os escribas murmuravam. Este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes propôs esta parábola. Que homem dentre vós, isto significa que todos estavam incluídos. Absolutamente todos. Os fariseus, os escribas, os pecadores, os cobradores de impostos, todos eles estavam incluídos. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até achá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então, convoca os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Então, nós vemos aqui que Jesus estava a contar-lhes esta parábola e Jesus estava a falar-lhes desta ovelha que se perdeu e, na realidade, o que é que esta ovelha fez? Absolutamente nada. Uma ovelha perdida, o pastor deixa as noventa e nove no deserto, o pastor vai atrás dela, o pastor procura, o pastor encontra, o pastor agarra na ovelha, coloca a ovelha nos ombros, o pastor leva a ovelha até de novo ao aprisco, o pastor leva a ovelha para casa, é o pastor que faz tudo para aquela ovelha, a ovelha não fez rigorosamente nada e o pastor, depois de colocar a ovelha juntamente com as outras, ainda chama os amigos, os vizinhos e diz, Alegrem-se comigo, porque esta ovelha estava perdida, mas eu a encontrei. E Jesus faz uma comparação entre aquela ovelha que nada fez e um pecador que se arrepende, que nada fez também para isso. Foi Jesus que veio à nossa procura, foi Jesus que nos colocou aos seus ombros, foi Jesus que nos encontrou, nós que estávamos perdidos, Ele veio ao nosso encontro, Ele colocou-nos sobre os seus ombros, aleluia, Ele nos colocou debaixo do seu precioso sangue, nos lavou, transformou, resgatou, purificou, aleluia, Ele nos coloca de novo no aprisco, nós não fizemos absolutamente nada e foi a manifestação da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, que nos fez levar ao arrependimento. E arrependimento, meus irmãos, é muito mais do que nós andarmos a confessar pecados. Eu vou repetir, arrependimento é muito mais do que nós andarmos a confessar pecados, arrependimento é nós deixarmos viver o estilo de vida que nós vivíamos e vivemos o estilo de vida que Jesus nos apresenta, que é um estilo de vida cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia! Nós éramos pecadores, nada fizemos, Ele tudo fez, ouça bem, nada fizemos, Ele tudo fez e no momento em que nós dizemos muito obrigado, porque tu tudo fizeste por mim, Ele considera isso arrependimento. Muito obrigado, porque eu estava perdido, mas tu me encontraste. Ele considera isso arrependimento. Ele não está a dizer que tu confessaste o teu pecado, tu eras um malandro, eras um bandido, ele não diz nada disso, Ele põe-nos aos ombros, nós não abrimos a boca, nós não fazemos absolutamente nada, o que nós temos apenas que dizer é muito obrigado, eu creio no meu coração que aquilo que tu fizeste é suficiente, obrigado. A isto chama-se arrependimento, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento e a alegria no céu por um pecador por um pecador que se arrependa. Ele veio cheio de graça e de verdade e Ele se manifesta a cada um de nós. Nós chegamos a Ele, meus irmãos, quando nós reconhecemos que sem Ele, nós nada valemos, sem Ele, nada merecemos, sem Ele, nada somos, mas com Ele, uau, nós tudo merecemos, com Ele, tudo somos, amém, eu vou repetir, com Ele, tudo merecemos, com Ele, tudo somos, com Ele, tudo valemos, com Ele, somos chamados de filhos amados, em quem Deus tem prazer, em quem Deus se regozija, em quem Deus faz festa, em quem Deus faz celebração, amém, com Ele, os céus, entram em festa, por causa de nós. E nesta tarde, eu quero encorajar, cada pessoa que está neste lugar, a saber, no seu coração, que Deus é poderoso, escute bem isto, Deus é poderoso, para fazer abundar, em nós, toda a graça. Este versículo está escrito, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, Deus é poderoso, para fazer, abundar em vós, toda a graça. Diga comigo, a fim de, que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis, em toda a boa obra. Tendo sempre, tendo sempre, em tudo, diga comigo, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, a bondeis, em toda a boa obra. Então, nós temos sempre, em tudo, qual é a sua necessidade hoje? A sua necessidade hoje, pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser familiar, pode ser de trabalho, pode ser de casa, pode ser de alguma coisa, pode ser espiritual, pode ser emocional, qual é a sua necessidade, no dia, que se chama, hoje. a Bíblia nos diz, que nele, nós temos toda a graça, temos toda a suficiência, para que nele, nós temos sempre, em tudo, e nele, nós abundamos, em toda a suficiência. Nele, nós temos todas as coisas. Ah, pastor Paulo, mas, sabe, há dias que eu creio nisso, sabe, quando as coisas estão a correr bem, eu até creio nisso, mas quando as coisas não correm bem, isso fica assim, um bocadinho, difícil de acreditar nisso. Mas a Bíblia nos diz, que nós temos sempre, toda a suficiência, diga comigo, em todas as coisas, mais uma vez, toda a suficiência, em todas as coisas, mais uma vez, toda a suficiência, em todas as coisas. O que é que isso significa? Que em todos os momentos, Deus derrama o seu favor, sobre a nossa vida. em todos os momentos, nós trilhamos, um caminho de favor, o caminho que Deus preparou, para nós, nos bons momentos, e nos maus momentos, nós andamos, num caminho de favor. É algo que é contínuo, na nossa vida. Não é só quando Deus, está bem disposto, porque na realidade, Ele sempre está, bem disposto. em todos os momentos, continuamente, ouça, é no presente, é no futuro, é continuamente, 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 ouça, agora, agora, Deus é capaz, amanhã, Deus é capaz, depois da amanhã, Deus é capaz, para sempre, para sempre, para sempre, Deus acrescenta, Deus aumenta, Deus traz mais, e mais, e mais, e dá mais, e dá mais, e dá mais, o quê? Da sua graça, da sua graça, da sua graça. Por isso nós entramos com confiança no trono da graça. Para quê? A fim de que alcancemos graça no tempo oportuno, no momento em que nós dela precisamos. Qualquer que seja o momento em que nós necessitamos da graça de Deus, isto é ela presente, para ela se manifestar na nossa vida. Isto é uma atitude de fé. Eu gostaria de trazer balanço nesta tarde. Eu já ensinei isto, durante toda a minha vida eu ouvi isto. Provavelmente os irmãos já me ouviram ensinar, mas eu gostaria de trazer um pouco de balanço nisto. Que nós recebemos quando temos fé, quando não temos fé nós não recebemos. Quem é que já ouviu isto? Se calhar já ouviram da minha boca dizer isso. Mas vamos, deixe-me eu dizer algo diferente hoje. Não está baseado na nossa fé. Não está baseado se temos ou não temos fé. Está baseado na fé que ele tem. Eu vou repetir. Está baseado na fé que ele tem. Está baseado naquilo que ele alcançou para nós. Nós somente temos que aprender a ver ao jeito de Deus. Como Deus vê, nós precisamos de ver. E se nós vemos como Deus vê, então nós alcançamos aquilo que Deus vê. Nós trilhamos o caminho como Deus trilha. Amém? Nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais. Para nós vermos aquilo que nós já temos. Nós citamos de cor e salteado, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é que sabe este versículo? Toda a gente. Toda a gente sabe isto de cor. Citamos isto provavelmente diariamente. Eu estou abençoado. Eu estou abençoado. Eu estou abençoado. Mas não é suficiente nós citarmos. Não é suficiente nós termos de cor. Nós precisamos ver. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, eu preciso cura. Eu preciso ver que eu já tenho cura. Não é algo que eu vou ganhar. Não é algo que eu vou receber. Não é algo que se eu tiver fé eu vou ter. Eu vou alcançar. Não. Eu já tenho. Eu só preciso ver o que já tenho. Na realidade, a fé o que é que é? A fé é a certeza ou é a substância das coisas que se esperam e a prova ou a evidência das coisas que não se vêem. Diga comigo, a fé é a substância e a evidência. Então, diga comigo, a fé substancia o invisível. Mais uma vez, a fé dá substância, dá corpo ao invisível. Então, aquilo que é invisível, diga, aquilo que é invisível, que já existe, necessita da fé para que se torne real, substância na minha vida. Então, a cura que já existe para mim, as finanças que já existem para mim, a saúde que já existe para mim, a graça que já existe para mim, a plenitude que já existe para mim, a bênção que já existe para mim, o bem-estar que já existe para mim, o que quer que seja que já existe para mim, a fé dá substância a isso que já existe e torna-se evidente na minha vida. Nós precisamos ver. E nós alcançamos isso em Cristo Jesus. Moisés teve um problema com isso. Moisés não viu isso. E aquele homem, provavelmente um dos homens mais extraordinários que nós encontramos na Bíblia, irmãos. um líder extraordinário, um líder fantástico. A Bíblia diz-nos um homem mais manso. E às vezes as pessoas pensam que ser manso é ser fraco. Ele não era fraco, ele era um líder, como se costuma dizer, com todas as peças no lugar. Um homem que sabia liderar o povo, que soube liderar aquele povo. E ele não liderava o povo baseado na sua força. Ele liderava o povo baseado nas instruções que ele recebia de Deus. Porque sempre que o povo murmurava, ele buscava a direção de Deus. Um homem que sabia conduzir o povo. E no último ano, depois de 40 anos de eles andarem no deserto, irmãos, quando eles estavam ali em Cádiz, mesmo, mesmo, mesmo para entrar na terra prometida, uma vez mais o povo veio para murmurar. E vamos abrir, por favor, em Números capítulo 20. Como nós podemos perder a bênção de Deus por não ver aquilo que nós já temos? Números capítulo 20. Toda a congregação dos filhos de Israel, a iniciar no versículo 1, chegou ao deserto de Zime no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo a juntou-se contra Moisés e Herão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo, Oxalá tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante os senhores. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui? Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então, Moisés e Herão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra. Diga comigo, e a glória do Senhor lhes apareceu. Um povo que murmurara todo o tempo, irmãos. Aquele povo, durante aqueles 40 anos, murmurava contra Moisés e contra Herão. Um povo que só sabia murmurar, é porque não tinham carne, é porque não tinham água, é porque é que estavam no deserto, é que era melhor voltar para o Egito. Era um povo murmurador, irmãos. E ao fim de 40 anos, depois de verem tantos milagres, de verem tanta bênção da parte de Deus, ainda continuavam a murmurar e quando murmuravam, era sempre contra os mesmos. Viraram-se contra Moisés e contra Herão. E uma vez mais, Moisés e Herão foram buscar ao Senhor. E quando eles buscaram ao Senhor, a glória do Senhor lhes apareceu. A melhor maneira de liderar um povo murmurador é buscar a Deus e ver a glória de Deus. E disse o Senhor a Moisés, Toma a vara. Eu vou pedir ao irmão Carlos para trazer aquele... O amarelo, faz favor. Não, não, não. Eu pedi só uma coisa. Só pedi uma coisa, o amarelo. Obrigado. Toma a vara, ajunta o povo. Tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai à rocha que dê as suas águas. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. Diga lá comigo. Tomou a vara... De diante do Senhor. É muito importante nós entendermos isto. Por isso é que eu... Vamos supor que isto é a vara que estava de diante do Senhor. Há dois tipos de vara. A vara que estava diante do Senhor era a vara de Arão. E quando Deus estava a dizer a Moisés para ele tomar a vara, Deus não disse a Moisés para Moisés tomar a sua vara. Deus disse a Moisés para ele tomar a vara que estava diante do Senhor. Então a vara que Moisés tinha que tomar era a vara de Arão. A vara que tinha frutificado. A vara que era a vara do sumo sacerdote. Deus deu instruções muito claras. Toma a vara e a junta ao povo. A junta à multidão. Congrega a multidão. E tu e teu irmão, na presença da multidão, ordenai, em algumas traduções diz falai, a rocha que dê as suas águas. Então a instrução de Deus é que Moisés pegasse na vara de Arão, a vara que era chamada a vara do Senhor, fosse com a multidão, com o povo, com a congregação e que falasse à rocha. E a rocha iria dar água para dar de beber ao povo e aos seus animais. E agora veja, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram, ouvi agora rebeldes! Pela primeira vez, em 40 anos, Moisés se vira para aquele povo e chama aquele povo de rebeldes. Até aquele momento, quando aquele povo pecava e Deus queria matá-los, Moisés dizia, Deus mata-me a mim, mas não a eles. Seja eu punido, mas não a eles. Mas ao fim de 40 anos, aquele homem perdeu a paciência. Rebeldes! Qual era a vara que ele tinha na mão? Era a vara do Senhor. Por ventura, tiraremos água desta rocha para vós? Quando o homem fica irado, o homem perde consciência da sua posição. Porque quem ia dar a água era o Senhor, não eram eles. Ele tinha na sua mão a vara do Senhor, mas ele estava a dizer, somos nós que vamos dar-lhes água? Então Moisés levantou a mão, e agora vou pedir aquela, por favor. Obrigado. Então Moisés levantou a mão, e feriu a rocha duas vezes, com a sua vara. Deus disse-lhe, para ele usar a vara do Senhor, e falar a rocha. E porque ele estava irado, ele levou a vara do Senhor, mas porque ele estava irado, em vez de falar a rocha, como Deus ordenara, ele usou a sua vara, e ele feriu a rocha. Duas vezes. E a água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Sabe? Muitas vezes acontece que os resultados de Deus são os mesmos, mesmo quando a pregação não é certa. Porque a misericórdia de Deus alcança o povo. Mesmo onde há tanto legalismo, às vezes, onde há tanta pregação com tanto legalismo, ainda Deus continua a operar no meio do povo, porque Deus ama o povo. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar desde diante dos filhos de Israel. O que é que Deus queria? Deus queria ser exaltado diante da congregação. Deus queria ser santificado diante da congregação. não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Um pecado. Um pecado. E Moisés não entrou na terra prometida. Nem Arão. Para nós entendermos isto bem, vamos abrir, por favor, em números. Desculpem, Êxodo. capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, diz assim, versículo 3. Muitos anos antes, logo no início da sua jornada, tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés. Não era a primeira vez que eles murmuravam. Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, porque nos fizeste subir do Egito para nos matar-lhes de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado. Clamou Moisés ao Senhor, que farei este povo. Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Diga lá comigo, alguns dos anciãos de Israel. Os irmãos veem a diferença? Da primeira vez, alguns dos anciãos, alguns dos líderes. da segunda vez, o povo. É interessante que aqui na primeira vez não está Arão. Porque Arão ainda não tinha sido consagrado sumo sacerdote. Alguns dos anciãos de Israel, e leva contigo a tua vara. com que feriste o rio e vai. E agora eu vou pedir para o meu carro vir cá acima e trazer uma cadeira, por favor. Aqui perto, aqui perto. Vamos supor que esta cadeira é rocha. e o que é que diz? E estarei ali diante de ti sobre a rocha. Vamos supor que o meu carro é Deus e nós já sabemos que a rocha o que é que tipifica? Cristo. Cristo. E então, aqui está Cristo. Estarei ali diante de ti sobre a rocha. usa a tua vara com que feriste o rio e vai. Por sinal, os irmãos sabem qual foi o primeiro milagre que Moisés fez com a sua vara? Foi transformar água em sangue. Hã? Água em sangue. Os irmãos sabem qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Água em vinho. Água em vinho. Os irmãos sabem o que é que está aqui a dizer? Usa a tua vara e estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horeb e ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. ou seja, esse povo que murmura é digno de juízo. Esse povo é digno de ser castigado. Esse povo é digno de morte. Esse povo é digno de ser punido. Esse povo é digno de ser castigado. Mas Moisés, usas a tua vara e tu vais ferir a rocha. e quando Deus está a dizer tu vais punir a rocha Deus está a dizer tu vais punir Jesus. Falou? Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha e dela sairá água uau uau e dela sairá água então Jesus foi punido deixe-me dizer isto a palavra rocha no hebraico aqui é a palavra tsur que significa pedregulho a palavra rocha em números capítulo 20 é a palavra sela que significa alto majestoso sublime então Moisés com a sua vara feriu a rocha muito obrigado irmão pode ir para o lugar então Moisés usou a vara do juízo porque a vara de Moisés significa juízo e a vara ao ferir a rocha vamos dizer que aplicou o juízo que o povo merecia sobre Jesus Jesus levou o juízo que o povo merecia quando agora Deus dá instruções a Moisés a Moisés para Moisés vamos voltar lá ao capítulo 20 de números quando agora de novo Deus dá instruções a Moisés já não é o grupo de anciãos mas é o povo e agora está ali o sumo sacerdote e com o sumo sacerdote está com ele a congregação e quando Jesus veio à cruz ele foi punido mas agora escute bem agora se nós queremos receber alguma coisa dele nós não precisamos de o punir mais uma vez ele foi punido uma vez por todas e agora é para todo o povo ele agora é feito o nosso sumo sacerdote aleluia ele é o sumo sacerdote aleluia ele é o nosso isso é bem ele é o nosso sumo sacerdote e agora ele não tem mais uma vara mas na sua mão ele tem o cetro do reino aleluia um reino que é eterno é para todo o sempre para todo o sempre está na sua mão ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores ele reina eternamente ele reina eternamente ele reina sobre a morte ele reina sobre a enfermidade ele reina sobre a doença ele reina sobre o mundo ele reina sobre os infernos ele reina sobre os demónios ele reina sobre todas as coisas ele reina para sempre aleluia e aquilo que nós necessitamos hoje não é ferir novamente aquilo que nós necessitamos hoje é falar fala a minha tradução diz ordena a rocha noutras diz fala a rocha então vamos usar a palavra ordena ordena a situação ordena a montanha ordena o problema e far-se-á aquilo que o irmão diz por quê? porque o irmão começa a ver como ele já vê ele já alcançou todas as coisas nós necessitamos ver aquilo que ele vê ah pastor mas isso contraria tudo aquilo que eu tenho aprendido é contraria a religião contraria a religião mas traz vida a cada um de nós e é isso que nós queremos não mais religião mas vida ouça não mais religião mas vida a vida que dá cabo da morte ouça bem a vida que dá cabo da morte para ele não há cânceres malignos nem cânceres benignos para ele a vida e a saúde para ele não há doenças incuráveis nem doenças congênitas para ele a saúde congênita aleluia yes amém para ele há um sangue que vem de uma linhagem real é o sangue do Deus todo poderoso o sangue do próprio Deus em nossas vidas porque nós fomos comprados não com prata nem com ouro mas com o precioso sangue do próprio Deus de Cristo Jesus aleluia fomos comprados por ele o sangue que em nós corre não é sangue azul não mas é o sangue do próprio Deus somos um com ele por isso agora nós podemos desfrutar das abundâncias da sua graça nós podemos dizer obrigado pai pelo milagre na minha vida pela saúde na minha vida obrigado pela cura obrigado pelas finanças obrigado pela paz obrigado senhor porque tu és o meu sumo sacerdote obrigado porque eu posso beber dessa bebida espiritual como eles beberam eles beberam da água a Bíblia diz lá em Coríntios que eles beberam a mesma bebida espiritual é o que está escrito lá em em 1 Coríntios 10 eles beberam a mesma bebida espiritual pois bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra é Cristo eles bebiam daquela bebida espiritual e nós bebemos dela e quanto mais nós bebemos dele mais saciados nós estamos quem tem sede venha a mim e beba quem tem sede venha a mim e beba aleluia e aquele que de mim beber nele fluirão rios de água viva nele sairão fontes fontes ouça de água viva é saúde plena uau é abundância é abundância é gozo é plenitude é glória de Deus é manifestação de Deus ouça é céu na sua vida é céu na sua vida é reino na sua vida é Deus é Deus na sua vida é glória na sua vida uau são as abundâncias da graça hoje e sempre na sua vida não há incapacidade para Deus por isso nós necessitamos apenas clamar oh Deus tira a cegueira tira a cegueira ajuda-me a ver como tu vês ajuda-me a ver como tu vês alimente-se da sua palavra alimente-se dele eu já disse isto muitas vezes eu vou concluir irei acabar o resto um dia deste mas eu vou mesmo concluir já disse isto mais que uma vez aquilo que Maria fez de acordo com a cultura da época era ofensivo quando se recebia uma visita cuidava-se da visita Maria viu a sua irmã trabalhar e Marta trabalhava 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 para cuidar da visita que lá estava em casa mas Maria sentou-se aos pés de Jesus para se alimentar de Jesus eu vou repetir aquilo que já disse mais que uma vez Jesus não era uma visita qualquer ele era uma visita diferente Jesus disse eu não vim para ser servido eu vim para servir Marta não entendeu estava a servi-lo Maria entendeu estava a ser servida por Jesus Maria estava a alimentar-se dele por isso Jesus disse Marta Marta ficas a saber que a tua irmã ela escolheu a melhor parte nesta tarde vamos escolher a melhor parte vamos deixar que Jesus nos sirva e enquanto ele nos serve nós somos alimentados somos abençoados somos fortificados aleluia aleluia eu não sei quanta voz mas há um frenesio no meu corpo neste momento há energia no meu corpo neste momento aleluia quando ele nos alimenta ele alimenta da sua energia da sua graça da sua plenitude uau e nada absolutamente nada contrário a ele pode permanecer em nós a plenitude da sua presença plenitude da sua presença aleluia 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 a vida a saúde a força a vigor a energia a glória uau eu ordeno eu ordeno as enfermidades neste lugar saiam eu ordeno a doença sai eu ordeno a escassez sai eu ordeno a pobreza sai eu ordeno a incapacidade sai eu ordeno a deficiência sai sai em nome de Jesus em nome de Jesus eu chamo riqueza eu chamo prosperidade eu chamo vida eu chamo saúde eu chamo glória eu chamo bênção eu atraio a este lugar a plenitude de Deus a plenitude de Deus a glória de Deus a glória de Deus a glória de Deus este lugar em nome de Jesus e quem crê diz comigo amém eu recebo eu recebo oh aleluia aleluia uau uau yes 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 uau uau diga comigo a Deus toda a glória a Deus toda a glória amém amém eu chamo mesmo para cada pessoa que ouve esta mensagem não apenas este lugar aqui no Luxemburgo mas em qualquer lugar no mundo onde escutar a palavra de Deus receba que é para si receba que é para si Deus o ama alimente-se dele alimente-se dele veja veja o invisível e receba a plenitude da graça de Deus amém amém não só